Salve meus amigos, seja bem-vindo, cara se prepara nesse vídeo, olha aí, a gente vai falar sobre as últimas atualizações do Artander, exatamente, a live stream com o DevServer nos atualizou com os próximos veículos que a gente vai estar recebendo nas próximas semanas, nos próximos meses, então já sabe hein, deixa aquele like, segue a gente nas redes sociais e vamos ao que interessa. Para os americanos a gente tem essa antiaérea de linha que é a T-77E1 do BR-3.7, ranking 2, com 12 segundos de reload, 65 segundos de rotação de torre e mais, atinge 56 km por hora, possui 4 tripulantes e carrega 6 canhões com 127 mm cada. Bom, agora a gente vai para o bombardeiro, bombardeiro de linha B-17G do BR-3.3, conta com 4 torres com canhões de 127 mm cada, além de outras 3 torres com canhões de 12 mm cada e também carrega bombas com 4000 LB. A gente tem tanque leve, tanque leve de linha é o HSTV-L BR-11.7, ranking 7, possui reload de 1.5 segundos e 41 segundos de rotação de torre, atinge 83 km por hora, carrega 3 tripulantes e possui 2 metralhadoras 7.62, além de um canhão de 75 mm, esse garoto aí é tanque leve de linha do BR-11.7. Aqui a gente vai para o Leved, tanque leve de linha, que é do BR-10.0, ranking 7, com reload de 23 segundos e rotação de 48 segundos. Esse cara atinge 100 km, carrega 3 tripulantes e possui mísseis Hidra e Stinger, além de ter um canhão de 25 mm. Esse cara é do BR-10.0, ranking 7. Agora a gente vai para o F-117, esse avião está sendo o desejo de muito player que assistiu a última transmissão do Dev Service. Esse é o F-117, bombardeiro de linha do BR-8.7. Na verdade ele vai do 8.7 ao 10.0. Não possui mísseis guiados, nem metralhadoras, apenas bombas. Uma delas é a Didam e é guiada, dá para carregar ainda duas bombas. Legal, interessante, diferente, tomara que a gente tenha um anti-aérea decente para contrapor esse cara, senão só caça vai conseguir encontrar ele lá em cima. Aqui a gente vai para os alemães com jato de linha F-15E, do BR-13.7. Na verdade ele vai do 13.7 ao 12.7, vai depender do modo que você jogar. Jato de linha F-15E, é ranking 8 e possui canhão de 20 mm e 240 contramedidas. Carrega dois mísseis AIM-120A, AR-AR e dois mísseis Sidewinder AR-AR-AIM-9L. Legal. Cara, a gente agora também vai para o FW-190 A5 de linha BR-4.7, ranking 4. Possui dois canhões de 20 mm e uma metralhadora 7.92. Bom, a gente vai para o Ju 87 D3, que também é de linha do BR-2.0, ranking 2. Possui duas metralhadoras 7.92 e arremessa até três bombas 500LB incendiária. Bom, a gente agora vai para mais um e esse é Premium. É o Bombardeiro Ju 288 Premium, BR-6.0, ranking 6. Ele conta com uma torre com canhões de 20 mm e três torres com canhões de 13 mm cada, além de carregar bombas de 2.500 kg. Legal, cara. Bom, a gente também tem o tanque leve Lutz A2. Lutz é do BR-7.3 e carrega quatro tripulantes. Chega a 90 km, tem alto canhão de 20 mm e uma metralhadora de 12 mm. Então eles também apresentaram o Caça-Tanque Premium KV-7 U13 do BR-4.0, ranking 3. Bom, tem boato rolando de que essa vai ser a recompensa do próximo evento Artander. Será? Pelo menos o garoto é Premium, hein? Caça-Tanque Premium KV-7 U13 com reload de 6.9 segundos. Não tem taxa de rotação de torre porque a torre é agregada ao chassi. Atinge 34 km, possui seis tripulantes e também possui uma metralhadora 7.62, um canhão de 45 mm e um outro, que é o canhão principal, de 76 mm. Legal, hein? Bom, vamos para o Caça de Linha SU-34. Agora a gente vai para os russos, olha lá, Caça de Linha SU-34, cara, BR-13.3. Na verdade ele vai do 13.3 ao 12.7, ranking 8, tá? Ele conta com dois tripulantes, pode carregar até quatro mísseis AR-AR e também mísseis AR-Terra, além de armas polivalentes. E tem contramedidas, 98 contramedidas. Esse aí também é um dos desejos da comunidade. Bom, seguinte, a gente segue aqui para o tanque médio premium, o objeto 140, do BR-8.3, ranking 6. Ele tem reload de 8.5 segundos e tem rotação de torre de 20 segundos. Possui duas metralhadoras, uma 7.62 e outra 14.5 mm. E ainda um canhão de 100 mm. Cara, essa é a melhor metralhadora apresentada em todos os veículos dessa atualização, tá? A metralhadora, uma delas, uma 7.62 e a outra 14.5 mm, além do canhão 100 mm. Atinge 54 km, possui quatro tripulantes e está aí no BR-8.3. Cara, vamos seguindo. A gente agora, olha aí, Super Indy, cara. Super Indy é o helicóptero BR-10.3, tá? Ele possui bombas, ele possui mísseis AR-AR e AR-Terra. E tudo indica que esse vai ser o veículo de esquadrão britânico, tá? Por conta dessa cor, a cor dele apresentada na live stream do Dev Service. Olha lá, talvez ele seja veículo de esquadrão. Bom, a gente vai para o tanque premium, cara. A RAM 2. O RAM 2 é do BR-3.7. Ranking 2. Reload. Tem reload de 4.6 segundos. Rotação de torre de 17 segundos. É uma boa rotação. Atinge 40 km. Já não é tanta coisa. E conta com cinco tripulantes. Possui metralhadora 7.62 e canhão de 57 mm. Tá bom? Bom, a gente vai para mais um tanque. Esse é tanque leve. É o Timitar. Kimitar. BR-7.7. Ranking 5. Com reload de 8 segundos. Rotação de 60 segundos. E velocidade de 81 km. Conta com três tripulantes. Uma metralhadora 7.62 e um canhão de 30 mm. Projeto de linha Tornado GR-4. Do BR-12.3. Ranking 7. Com canhão de 27 mm. Ele carrega seis bombas guiadas. E tem mísseis arar e a terra. Olha aí. Jato de linha Tornado GR-4 BR-12.3. Seguinte, cara. A gente tem um obuzeiro de linha para o China. Olha lá. BL-PLZ05 do BR-7.7. Ranking 5. Com reload de 6 segundos. E rotação de 10 segundos. Tá? Metralhador de 12 mm. Mais canhão de 155 mm. E atinge 56 km por hora. Conta com cinco tripulantes. Obuzeiro de linha PLZ05 do China. BR-7.7. Bom, a gente vai para a Itália. Com barco de linha MS-444. Ele é BR-2.7. Ranking 3. Tá aí para a Itália. O único veículo que veio. A gente tem para a França também. Veículo para a França. É o tanque médio de linha. Leopard 2A6NL do BR-12.0. Ranking 8. Com reload de 6 segundos. E metralhadora 7.62. Além de um canhão de 120 mm. Bom, tem um detalhe interessante nesse tanque. Veio outro. São dois. São dois. Leopard para a França. Um é 12.0. O outro é 10.7. Só que são exatamente iguais. São idênticos. Tanto em dano como em todos os outros quesitos. Há dois quesitos que realmente deixam eles diferentes. Que é a blindagem no casco e na torre. E também o peso do veículo. De resto são exatamente a mesma coisa. A gente tem um Leopard para 10.7. E outro para 12.0 na França. Bom, cara. Para finalizar, a gente vai para Israel. Israel que trouxe tanque médio de linha Sabra MK1. BR-10.0. Ranking 7. Com reload de 6 segundos. Rotação de torre de 24 segundos. E ele atinge 48 km por hora. Além de quatro tripulantes. Metralhadora 7.62. Canhão de 120 milímetros. Está aí. Tanque médio de linha Sabra MK1. BR-10.0 para Israel. Para o último, a gente tem o jato de linha F-15 Haan. Do BR-13. Vai do 13 ao 12.7. Conta com dois tripulantes. Contra medidas. Carrega quatro mísseis Arar. E também duas bombas de dangueadas. Esse jato é de Israel F-15 Haan. Do BR-13 ao 12.7. Bom, a gente também teve a apresentação da anti-érea de linha para os alemães. Que é o OSA AKM. Olha ele aí. Do BR-10.3. Ranking 7. E conta com reload de 1.5 segundos. Tem rotação de torre ali na casa dos 50 segundos. Atinge 90 km. E carrega cinco tripulantes. Anti-érea de linha OSA AKM. É um reforço para os alemães. E também um desejo da comunidade. Porque lembra o Patriot. É, a molecada está querendo algo mais próximo da nossa realidade. Seguinte, cara. A gente vai agora para a Suécia. Com o BMP-2. Do BR-8.7. Ranking 6. Com reload de 1 segundo. Rotação de 30 segundos. Ele atinge 63 km. Carrega três tripulantes. Possui metralhadora de 7.62. E um canhão de 76. Esse veículo provavelmente vai ser de esquadrão. Olha a corzinha dele ali. É, BMP-2 da Suécia. Seguinte, cara. Para não deixar faltar nada. Fica aqui a minha opinião. O que a gente consegue perceber nessa última transmissão e apresentação dos próximos veículos no live stream Dev Service é que a gente vai ter veículos muito mais rápidos. Temos muitos veículos com alto canhões, com recarga rápida, reload rápido. Muitos veículos leves, pequenos também. E isso é muito interessante porque isso vai levar o jogo para outro patamar. Lembrando que a gente também teve a apresentação de muitos bombardeiros. Além de bombardeiros de linha e premium, a gente tem esse do Battle Pass que está nessa temporada. Então, a gente não sabe qual é o caminho que a desenvolvedora está querendo nos levar, mas já começa a perceber alguns indícios através desses sinais. talvez a gente tenha muitos veículos pesados, muitos veículos médios e está faltando mais veículos para fazer esse combate nos flancos, lateral, meio de campo. Bom, seguinte, essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado. Deixa um like, segue a gente nas redes sociais. As lives estão na Twitch, segunda, terça e quarta. As lives, segunda, terça e quarta, são na Twitch. Se você ainda não conhece meu canal na Twitch, o link está na descrição. Eu não venho para o YouTube segunda, terça e quarta. O início da semana é lá na Twitch, mano. É mó zoeira. A facecam é outra, diferente. Tá bom? E a gente sempre joga com o pessoal. Então, amanhã, eu não estou aqui. Amanhã, eu estou na Twitch. A gente joga o Artana todo dia. Mas amanhã, segunda, terça e quarta, eu estou na Twitch. Aí, nervoso, você não... Os caras mandam mensagem, mano. Os caras, cara de pau, velho. Cadê você, nervoso, vai fazer live? Eu estou na live, porra. Vamos lá, cara. É na Twitch, é na Twitch.